És a luz que eu busco toda noite És a voz que preciso nas manhãs O abrigo que eu busco no cansaço És a força que me faz levantar A companhia que eu preciso no deserto É o calor que eu procuro no inverno Sim, eu sei que tu és A companhia que eu preciso no deserto É o calor que eu procuro no inverno Sim, eu sei que tu és O Cordeiro de Deus És a estrela da manhã És o leão de Judá Onde moras? Onde estás? Que eu irei Não espero mais um segundo Eu irei Onde estás? Onde estás? Que eu irei Durante as noites busquei No meu leito No meu leito eu sempre busquei Aquele que o meu coração ama Vou levantar e correr Em todo canto, em todo lugar Até o encontrar Até o encontrar O Cordeiro de Deus És a estrela da manhã És a estrela da manhã És o leão de Judá Onde moras? Onde moras? Onde estás? Onde estás? Que eu irei Não espero mais um segundo Eu irei Onde estás? Que eu irei